Nixon, a vida do controvertido presidente dos Estados Unidos. Persistente, concorre com Kennedy e perde. Depois perde as eleições para o governo da Califórnia. Afasta-se da política, volta e é eleito presidente. Reata com a China, retira as tropas do Vietnam. Depois do escândalo Watergate, renuncia. Nixon, um filme de Oliver Stone com Anthony Hopkins. Pegue na sua locadora. Abril vídeo. Telecena de Primavera. Um título de capitalização que vai dar 280 mil reais por série. São três chances diferentes para você ganhar. Até 200 mil reais se quiser 25 pontos e até 20 mil reais se quiser menos pontos. Isso porque só a Telecena tem apenas 50 números a ser esoteado. São menos números para marcar, mais chances para ganhar. Hoje inteligente. Compre a sua. Telecena de Primavera. Inconfundível. Fique ligado. João Soário 12 AM.